O que você espera, já não desiste mais A alegria que empurra a graça É grande minha dor E, portanto, crente, Senhor Pensão que convera É suficiente para o céu É difícil encontrar quem ame a Deus E entregue a Ele a vida e diga Eu sou teu Mas em mim preferem abraçar Tudo aquilo que viva no mundo vai Me enganar-se em dizer Que não precisa em santidade andar Dizem até que é necessário acompanhar A evolução do mundo e se modernizar Mas Jesus ainda mais irá mudar Tua palavra me falecerá E tudo vai cumprir Somente o que a gente irá sofrer Não se enganem com uma falsa apegação E com entendimento tudo E com entendimento tudo pode E com entendimento tudo pode E com entendimento tudo pode A gente irá sofrer E com engana-se em mim Eu irei a Deus com toda a alma e coração Amém.